É isso aí, sertanejados. Mais uma polêmica envolvendo esta homenagem à Marília Mendonça. Todo mundo sabe que é uma homenagem realmente merecida por tudo que a Marília fez pela música sertaneja e música brasileira de uma forma geral. Mas está dando mais uma polêmica dessa vez. A Roberta Miranda não gostou nada, nada de não ter sido convidada para o especial organizado. E a família, a mãe da cantora falecida, a dona Ruth, não convidou a Roberta Miranda, segundo fontes. E a Roberta teve ali um desabafo e eu trouxe aqui para vocês, mas antes deixa o like no vídeo que o seu curtido é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades. Quem dizia, ai dona Ruth, mãe de Marília, não sabia porque o Spotify está fazendo. Não acredito, sabia sim. A assessoria da Marília que vive ali com todo mundo, sabia sim. O escritório também sabia sim. Todo mundo sabia. Então eu acho uma falta de respeito com Roberta Miranda, com os fãs, com a arte e com a música sertaneja. Isso não tem que me tirar. Agora, se hoje me convidar a Spotify, você e toda... Eu? Você me dá um bilhão, meu amigo. Estou fora. Nem confiança, gente. Já era. Esquece. Não sou eu que perco nada, entendeu? Não sou eu. Agora eu tenho o seguinte, se uma pessoa, um artista lutou para que no mundo sertanejo tivesse as mulheres, me mostra. Mostra que eu dou para você de papel passado tudo que eu conquistei em 40 anos. Ninguém, somente eu que fiz isso, tá? É isso mesmo. Ninguém.